Daniel na Persia O rei apisa a Daniel, Daniel, servidor de Deus vivo, meu Deus, quem não pode servir constantemente do repor de bravo fora do leão aqui? O rei apisa a Daniel, servidor de Deus vivo. O que é a palavra que ele significa? O rei apisa a Daniel 6, o cambio de imperio e rei, Daniel quieto vai para ter suposto e rasta arranha promoção, virando um de três presidentes na unhaquina, cheia em vinte, satrapa, mestre a reportar, rei da Rio rasta a considerar de nombrer como vizir. Riba em terço reino, causando antipatia de outro presidente e satrapa. O rei apisa a Daniel, não a persuadir o rei para trazer um decreto no nível do imperio que, sem dúvida, estava para Daniel só. É a hora de tirar de um cueva de leão, mas Deus, de forma dramática, interveniu em uma situação que rasta o rei simpático aqui, não pôr a rala atrás. Daniel só liberação a agradar e rei assim tanto, que ele assaca um decreto no nível do imperio que ele exalta o Deus de Daniel. E ora ei, rei da Rio asquirbi na turnação e pueblo, de turlenga, de gente inteira eterna, que vosso por prosperar grandemente, me ta saca um decreto que, de cada parte de meu reino, rende-me ser teme e reverenciar o Deus de Daniel. Pa sobra, e ta e Deus vivo, e e ta permanecer pa sempre. Su reino lo nota destruir, su dominio nunca lo termina. E ta rescata, e e ta salva. E ta haze sinyal, nam, e maravia, nam, den esxelo, nam, e ribatera. E a rescata, Daniel for de poder de eleon, nam. Daniel 6, 25 e 27 Leza Daniel 6 E ora ei, rei da Rio asquirbi, turlpueblo, nacion e rende, de turlidioma, que tava tabibada em gente inteira eterna, que paz se multiplica na bozo. Me ta traja um decreto, co genter e dominio de mi reino, genter me ser teme e temela delante e dios de Daniel. Pa sobra, ta e ta e dios vivo, e e ta permanecer pa sempre. E su reino ta uno, co lo no guardo destruir, e su dominio lo ta pa sempre. E ta libra e rescata, eta haze sinyalna e maravilla den cielo e ribatera. Ta e a libra Daniel tambe fo de e poder de eleonan. Kiko den e capitolo A ki ta indica, ku Daniel iacaba tabata un gran testimonio pa e rei? Kiko den decreto di e rei ta indica tambe, ku e tabata sa mas di Daniel su dios, kullo che e por assinia gis fo de e rescate dramatico? Kiko den e不i atinos nero? Kiko den e bureik. Kiko den euren direon, ku e tabata?